Na distância vi seu vulto Desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Uma vez você Apareceu em minha vida Eu não percebi Você de mim se aproximar Não sei de onde você veio E nem perguntei Talvez de alguma estrada Que eu ainda não passei Seu olhar me disse Tanta coisa num momento Parecia que podia ler meu pensamento E no seu sorriso Mil segredos percebi Então nos seus mistérios De repente eu me perdi Na distância vi seu vulto Desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Minha mão você Tomou nas mãos e conheceu Minha vida inteira E o seu encanto me envolveu Toda minha história Toda minha história Leu nas linhas que mostrei O que estava escrito E o meu amor E o meu amor eu lhe entreguei Na distância Na distância vi seu vulto Desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Na distância Na distância vi seu vulto Desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Hoje você anda Por lugares que eu não sei Vive nos meus sonhos E nas lembranças E nas lembranças que guardei Disse tanta coisa Quando leu a minha mão Você só não previu A minha solidão Na distância vi seu vulto Desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Na distância vi seu vulto Desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Na distância vi seu vulto Na distância vi seu vulto Desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Na distância vi seu vulto Nunca mais seu rosto eu pude ver Nunca mais seu rosto eu pude ver Nunca mais seu rosto eu pude ver Nunca mais seu rosto eu pude ver